O que nós queremos fazer neste vídeo é pensar um pouco sobre frações e sobre números decimais e como transformar uns nos outros. E isto é algo que vocês vão encontrar bastante ao longo da vossa vida. Então, vamos supor, por exemplo, que nós tínhamos um quinto. Um quinto. Depois vamos também ver o que é que acontece se nós tivermos um quarto. E vamos também ver o que é que acontece se nós tivermos um meio. Isto são frações que aparecem muitas vezes na nossa vida. Então, vamos tentar escrever estas frações como números decimais. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Pensem, por exemplo, como é que nós poderemos escrever um quinto como número decimal. Muito bem. Há várias formas de fazer isto. Então, vamos pegar aqui no um quinto. Uma das formas de resolver o problema é vocês dividirem um por cinco. Um quinto é a mesma coisa que um a dividir por cinco. E se dividirem um por cinco, de facto, obtém um número decimal. E este número decimal é equivalente a um quinto. Vai ter o mesmo valor que um quinto. Mas há, na verdade, uma forma mais fácil. Vamos pensar assim. Ok, eu tenho um quinto. Vamos tentar escrever esta fração como uma fração equivalente, mas em termos de décimos. Ou seja, vamos tentar escrever um quinto como qualquer coisa sobre dez. Porque aí já vamos ter um certo número de décimos e isso já vai ser mais fácil de ver como número decimal. E agora nós pensamos assim. Ok, para passar de cinco para dez, nós temos de multiplicar por dois. Aqui multiplicamos por dois. Então, nós vamos também multiplicar o numerador por dois para obter uma fração equivalente. Um vezes dois vai ser dois. Então, temos dois décimos. Um quinto é a mesma coisa que dois décimos. E agora já é mais fácil colocar como número decimal. Vai ficar 0,2. Reparem que esta aqui é a casa das décimas. Nós colocámos lá as duas décimas que nós tínhamos. E já está. 0,2 é a mesma coisa que um quinto. Muito bem. Vamos agora fazer o mesmo com um quarto. Então, nós poderíamos, tal e qual como no caso anterior, tentar escrever isto como sendo um certo número de décimas. Mas reparem que aqui talvez não seja a forma mais natural de fazer isto. Porquê? Porque dez não é um múltiplo de quatro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isto em termos de centésimas. Porque agora cem já é um múltiplo de quatro. Nós temos de multiplicar quatro por vinte e cinco para obter cem. Então, nós vamos também multiplicar um por vinte e cinco. E vamos obter vinte e cinco centésimas. Então, vinte e cinco centésimas é a mesma coisa que um quarto. É uma fração equivalente. E agora, já podemos escrever como número decimal. Porquê? Porque vinte e cinco centésimas... Bem, vinte e cinco centésimas, o próprio nome já está mesmo a dizer. É 0,25. Nós lemos este número decimal como sendo 0,25. Vinte e cinco que é vinte e cinco centésimas. Também podemos ver este número decimal como sendo duas décimas mais cinco centésimas. Podemos ler também como sendo 0,25. Então, 0,25 é a mesma coisa que um quarto. Então, agora vamos fazer o mesmo com um meio. Então, para um meio, nós, desta vez, já faz sentido escrever um meio em termos de um certo número de décimas. Porquê? Porque dez é divisível por dois. Nós temos de multiplicar dois por cinco para obter dez. Então, aqui, vamos também multiplicar por cinco. E ficamos com cinco décimas. Um meio é a mesma coisa que cinco décimas. E isto é a mesma coisa que 0,5. Então, 0,5 é a mesma coisa que um meio. E porquê que isto é interessante? Bom, a primeira razão é que estas frações aparecem bastante na nossa vida. Ao longo da vossa vida, vocês, muitas vezes, vão ver um quinto de qualquer coisa. Então, é útil nós percebermos quanto é que isso é em termos de número decimal. Nós, agora, já sabemos que 0,2 é a mesma coisa que um quinto. Já sabemos que 0,25 é um quarto. Ou que 0,5 é a mesma coisa que um meio. Mas, além disso, estas correspondências também vão ser úteis porque nos podem ajudar a escrever outras frações como números decimais ou outros números decimais como frações. Já vamos ver. Então, por exemplo, imaginem que alguém vos diz Rápido, quanto é que é 3 quintos na forma de um número decimal? Então, vocês pensam assim Ok, 3 quintos. 3 quintos é a mesma coisa que 3 vezes 1 quinto. E 1 quinto, agora, já sabemos que é 0,2. Então, isto vai ser a mesma coisa que 3 vezes 0,2. E quanto é que é 3 vezes 0,2? Bem, 3 vezes 2 dá 6. Portanto, dá 0,6. Dá 0,6. E cá temos a nossa resposta. 3 quintos é a mesma coisa que 0,6. 3 quintos é 3 vezes 1 quinto. Como 1 quinto é 0,2, 3 vezes 0,2 dá 0,6. E já está. E também podíamos ter feito ao contrário. Ou seja, imaginem que nós tínhamos 0,6 e queríamos saber como representar isto com uma fração. Então, nós pensávamos, ok, isto é 3 vezes 0,2. Portanto, isto é 3 vezes 1 quinto. Ou seja, 3 quintos. E já está. Vamos ver mais um exemplo. Imaginem que vocês tinham 0,75. E que alguém vos perguntava como escrever 0,75 como uma fração. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouquinho sobre esta questão. Então, se temos 0,75, nós provavelmente vamos reconhecer que isto é 3 vezes 0,25. Isto é 3 vezes 0,25. E nós já sabemos que 0,25 é 1 quarto. Portanto, isto vai ser 3 vezes 1 quarto. Que é a mesma coisa que 3 quartos. E já está. E com prática, vocês até podem fazer isto de cabeça. Vocês podem olhar para aqui e pensar, ok, 0,75. Isto é 3 vezes 0,25. 3 vezes 0,25. Mas 0,25 é 1 quarto. E, portanto, é 3 vezes 1 quarto. Ou seja, 3 quartos. E já está. Isto pode-se fazer rapidamente de cabeça até. Vamos ver mais um exemplo. Imaginem que nós tínhamos 2,5. Quanto é que é 2,5 como fração? Bem, há várias formas de fazer isto. Mas nós podemos ver 2,5 como sendo 5 vezes 0,5. Então, 5 vezes 0,5. Mas 0,5 é 1 meio. Então, isto vai ser 5 vezes 1 meio. E 5 vezes 1 meio é a mesma coisa que 5 meios. E já está. É verdade que é uma fração imprópria. Porque é uma fração que representa um número maior do que 1. Mas ainda assim é uma fração. Então, esta é uma forma de nós convertermos rapidamente frações como números decimais. Nós nem precisamos de saber fazer isto para frações muito estranhas. Assim que nós soubermos quanto é que valem estas frações simples em termos de números decimais, isto facilita-nos muitas contas e permite-nos fazer muitas outras frações em termos de números decimais. Reparem que nós, por exemplo, aqui. 3 quintos. Nós também podíamos ter dividido 3 por 5. Aliás, vamos fazer aqui, só para ver o que é que acontece. Se nós dividirmos 3 por 5. 3 é dividido por 5. Reparem que 5 não cabe em 3. Portanto, temos de pôr aqui uma vírgula e um 0. Agora sim, 5 cabe em 30. Cabe quantas vezes? 6 vezes. Mas cuidado, porque já pusemos aqui uma vírgula. Portanto, também temos de pôr aqui uma vírgula. Vai ficar aqui o 6. 6 vezes 5 dá 30. Se nós subtrairmos, dá resto de 0. E cá está. 3 dividido por 5 dá 0,6. Que foi exatamente o que obtivemos aqui. Mas aqui demorou mais tempo. E, principalmente, não nos deu uma grande intuição sobre o valor que estava aqui. Que é, no fundo, 3 vezes 1 quinto. Ou seja, 3 vezes 0,2. Espero que tenham gostado estes exemplos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.